Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Nicolas, sou químico, especialista em controle de pragas urbanas e atuo hoje em dia dando consultorias, mentorias, treinamentos para outros empresários da área de controle de pragas, tentando sempre ajudar as pessoas a fazerem a formulação correta, fazendo um trabalho bem feito, sabendo administrar a sua empresa e vender bem os seus serviços. E hoje é mais um daqueles assuntos técnicos. Por quê? Não basta a gente escolher bem o seu equipamento, escolher bem o seu produto e não saber utilizar ele da maneira correta ou um procedimento que vai fazer com que você melhore ainda mais a sua formulação. Mas antes, pessoal, aqui sou eu que agora peço um favor. Se inscreva no meu canal, dê o like abaixo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e deixe comentários, pode ser perguntas, sugestões, elogios ou críticas que eu prometo que eu respondo todo mundo. Segue a vinheta! Química e controle de pragas urbanas Oferecimento Cobra saúde ambiental E Peste fácil Fácil de usar Barato de pagar Bem, meus amigos, então vamos lá sobre o assunto de hoje. Para que a gente faça um trabalho bem feito, é importante a gente escolher um equipamento adequado para fazer esse trabalho. Se a gente vai escolher um pulverizador, seja ele um bom pulverizador, seja um nebulizador a frio, seja um termonebulizador. Cada serviço tem uma maneira adequada de fazer. Outra coisa muito importante é escolher o produto adequado, mais correto para cada ocasião. Nós temos aí diversas marcas, temos aí diversos princípios ativos, diversos tipos de formulação. CE, SC, ME e por aí vai. Agora, além disso, nós precisamos fazer uma mistura bem feita. O daquilo que a gente chama de cauda de inseticida. Então quando a gente faz a mistura, para aplicar a gente chama de cauda. E essa cauda tem que ser muito bem preparada. Porque senão você vai utilizar um produto bom, mas não vai ter efeito e ainda vai pensar que o produto não é bom. Eu gostaria de dar um exemplo aqui, que é importante, mas você pode utilizar esse mesmo exemplo para outros produtos. É só você olhar e ver. É uma questão também de raciocínio. Eu vou usar como exemplo um que eu utilizo, que eu gosto muito e que ele é muito bom. É esse cara aqui. Esse é o Interpleno da Interfina, que é o produto que eu utilizo. O princípio ativo dele é 14,10% de tiametoxan, que é um neonicotinoide bom. E mais 10,6% de lâmbida cialotrina. Bom, esse produto a gente pode utilizar para tudo, certo? Para barata, formiga, escorpião, aranha. Não tem dúvida. Mas vamos pensar numa coisa aqui. No modo de uso, vai aparecer aí na tela para vocês, está escrito aqui, ó. Barata e formiga, utilizar 10 ml desse produto para 10 litros de água. Ou seja, que para você combater barata e formiga, você vai pegar 10 ml desse produto, misturar em 10 litros de água e fazer lá a sua pulverização. E isso vai dar eficiência adequada, correta e vai resolver o seu problema. Agora, para para pensar o negócio aqui comigo. 10 ml de produto, ele é basicamente uma seringa de farmácia. Ele é pouca quantidade de produto. Por quê? Lógico, esse produto ele é muito concentrado, perfeito? E 10 litros de água é uma quantidade muito grande de água. Se você pegar 10 ml desse produto, misturar, poderia ser de qualquer produto, misturar em 10 litros de água. E não misturar bem, provavelmente esse produto vai ficar muito em cima da cauda ou muito embaixo da cauda. E você, em algum momento, vai aplicar só água. E em outro momento, vai aplicar produto muito concentrado. Porque a mistura, aquela cauda, não foi muito bem feita. Então, qual é a maneira que eu recomendo para que você tenha uma mistura ideal? E eu recomendo você deixar como procedimento aí na sua empresa. Vamos lá, primeira coisa, se você vai utilizar 10 litros de água, comece adicionando 5 litros de água no seu equipamento. Ou seja, metade, 5 litros de água no seu equipamento, seja ele no seu pulverizador. E aí você vai fazer o quê? A pré-mistura. Você vai pegar 10 ml, medir direitinho no medidor ou numa seringa e vai adicionar em 1 litro de água. Você pode utilizar uma embalagem dessa vazia. Você guarda, depois que acabar, e você utiliza. De preferência, é do mesmo princípio ativo. Jogou os 10 ml aqui, completou de água, 1 litro de água, mistura bem, chacoalha bem. Que aí ele vai ficar bem mais misturado, porque 10 ml 1 litro já é mais fácil. A gente chama isso de pré-mistura. Fez a pré-mistura, adiciona essa pré-mistura no seu equipamento e completa de água, mais 4 litros de água. E aí você vai completar os 10 litros. E aí você mistura bem no equipamento. Se for um pulverizador manual, ele tem um agitador próprio dentro, nos melhores pulverizadores. E se não for, de vez em quando você tem que refazer essa agitação. Assim, você vai ter uma aplicação uniforme do princípio ativo e vai conseguir ter eficácia no seu serviço. Então, procure fazer isso, não só nesse produto, mas em todos os produtos que você utiliza. Adotar essa pré-mistura, eu te garanto que você vai melhorar a qualidade dos seus atendimentos. Do mais, meus amigos, desejo a todos muita saúde, prosperidade e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no canal. Forte abraço!